É isso aí, direto do Shopping Metrópole em São Bernardo do Campo, olha que coisa maravilhosa. São Bernardo do Campo, um dos lugares mais importantes da região do Grande ABC, recebe hoje aqui no Shopping Metrópole, Gê Santos, ele um homem ganhador do Troféu. Pessoal de Diadema, povo de Diadema, quero dizer que a minha estrela brilhou em São Bernardo do Campo. Viva o Troféu Arte e Movimento, viva o Zep, um grande artista da nossa cidade de Diadema. Artista plástico, incentivador, motivador, inspirador para nós, artistas da cidade, do Brasil e do mundo. Viva o Troféu Arte e Movimento 2021, sensacional! Gê Santos vai ficar aí, deixa eu ficar aí para me mostrar a sua estrela que brilhou em São Bernardo. Olha lá a estrela, olha a estrela do Gê Santos, nossa hein, Gê Santos.